Aqui está um pessoal aguardando para amarrar o navio, o cruzeiro que está se aproximando. Esse navio vai atracar aqui o porto de Santa Polônia, é o cruzeiro MSC. Este é o movimento de receber um navio no porto. Porto de Santa Polônia, 1º de maio de 2013. Os portugueses falam muito e trabalham pouco. O cruzeiro está virando para ficar na posição de saída. Dentro de um instante ele encosta aqui. O cruzeiro está virando para ficar na posição de saída. O cruzeiro está virando para ficar na área de São Paulo. Em cima do navio está cheio de pessoas, os turistas que viajam, ansiosos para ancorar e conhecer Lisboa. Ele vira lentamente. Esse caminhão que parou aqui na frente. É para descarregar malas, descarregar as coisas do navio que vão ficar por aqui. É para descarregar. O navio está fazendo a manobra. Aí está ele de frente. Muito bonito. Bastante grande. É para descarregar. É para descarregar. É para descarregar. É para descarregar. O commanderiy da aia. Tá na achidade. Sim, não é para descarregar. E aí, gente. E aí. Aí, gente, vai lá, você vai lá. Então, você vai aí, que é, o que é? Tá? Não a ruim. Então, não é assim. E aí, você vai ver, aqui tem um ... Então, vamos lá para você encontrar. 2, 3, 4, 3 ... 5, 6, 7, 8, ... 8, 9, 10, ... 12, 11, 12 ... 12 horas, o mais grande do bloco Porto é planificado E o que mais é de 10 segundos? 1 hora, o que mais é de 10 minutos? O cruzeiro MS está encostando. Você pode observar lá em cima que o cruzeiro está cheio de pessoas. Um belo cruzeiro, não é dos maiores, está no tamanho 9. Olha só o tamanho disso e ainda não é dos maiores. Essa peça que eles estão erguendo aí, eles vão colocar para o cruzeiro encostanado. Esse vale bate com muita força no concreto da base da plataforma. E aí, bate com os caras. 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 E aí, bate com os caras.